Exercícios educativos para o apoio Então apoio, entrou a mão, apoio Exercícios educativos, perna lateral Então sustenta aqui, orelha deitada no ombro Sustenta a mão, perna lateral Estou trabalhando apoio e enrolamento de tronco, perna lateral Pegada dupla, faz a abraçada, toca uma mão na outra Faz a abraçada, toca uma mão na outra Sempre esperando a mão tocar Pegada dupla, apoio Cuidado só para não parar a mão Tocou a mão, puxa a outra Ou se não, toca a mão, seis pernadas Faz a abraçada, toca a mão, seis pernadas Porque aí trabalha alinhamento também Além de trabalhar apoio, trabalha alinhamento do corpo Pegada dupla Unilateral, então braço parado Uma vez respira, braço direito Na outra não respira Uma vez faz a abraçada, respira A outra sem respirar Depois faz a mesma coisa com a esquerda Quer trabalhar isso com coordenação? Faz duas direita, uma respirando Uma sem respirar Duas esquerda Uma respira Exercícios super simples que você está trabalhando aí o seu apoio da abraçada E o outro exercício é três braçadas, segura três segundos lateral Então, uma, duas, três braçadas para lateral Um, dois, três segundos de perna Um, dois, três braçadas para lateral Três segundos de perna Quatro exercícios simples, fáceis Que dá para fazer tranquilamente com e sem pé de pato Pode fazer com no começo Pegou o jeitão Faz sem pé de pato Agarre Essa fase aqui Agarre Tchau